Entra em cena, Agito do Rio! Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa Esse povo a cantar olá Vem ver meu povo cantando O Agito do Rio está no ar Salve, salve! O Agito do Rio está no ar Diretamente da cidade do samba Fábrica dos Sonhos E vou falar uma coisa pra vocês Hoje aqui tem 20 candidatos concorrendo A eliminatória da Rainha do Carnaval Grupo A E dessas 20 vão se classificar 10 Pra semifinal que vai acontecer no dia 14 de novembro E logo depois tem a final no dia 22 E ó, ainda vem mais duas eliminatórias Essas duas tem 19 candidatas Do grupo B e do grupo C São 58 no total E dessas 58 ficam 30 pra grande final Ou melhor, pra semifinal E pra grande final vão passar apenas 10 candidatas O Agito do Rio vai mostrar tudo pra vocês Diretamente da cidade do samba Vamos lá, roda o VT Salve, salve! Amém. 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 independente, ou seja, adoro o carnaval, amo o carnaval e venho candidata a primeira vez? Minha primeira vez, a emoção assim é muito grande, que palco sagrado e especial, gente. Energia única que vem desse chão. É, e me diz uma coisa, e como é que foi lá na passarela? Se sentiu bem, como é que foi? Sim, foi encantador, senti a energia do público, os jurados olhando e se encantando pela minha performance, foi algo assim transformador. Boa sorte, corra tudo bem, hein? Obrigada. Você vem entre as 10. Opa, receba, xalá. Ingrid Castro, aqui na agir do Rio, por favor, dá uma sambadinha pra gente, vamos ver. A gente vai lá pra cima, pedeira. A cenata do número 6. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?